Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube BDA, o seu canal classe A, é isso aí moçada E agora com muita satisfação vamos começar os trabalhos da modelo Garbosa do José Moçada, aquela que eu trouxe lá de Cuiabá Vocês já viram o vídeo dela lá em Cuiabá Vocês já viram dela uma avaliação, uma pré-avaliação aqui nesse elevador Já viram o dirigindo e filosofando E agora, tá aqui, começando os serviços E adivinha quem está agarrado na orelha? Ele mesmo, moçada Milionário Nesta longa estrada da vida Aí Zé, gostou Zé? Milionário agarrado na orelha da sua caminhonete Começamos, moçada, pelo cubo Vamos desmontar esse cubo, olha como é que a graxa já estava bem Colocaram uma graxa verde, moçada Eu acho que essas graxas, tem um que está suja aqui Ali no meio, geralmente fica mais limpo Mas enfim, vamos desmontar, vamos começar o serviço, moçada Trocar essa graxa do cubo Soltar os óleos de... Soltar óleo de... Câmbio, tração Eu já tiro a pinça fora, moçada Pra gente... Trocar esse fluido de freio Vamos deixar a parte de fluidos Toda zerada, moçada Aqui o freio traseiro também vai ser feito, moçada Dá uma olhada aí Freio traseiro também Vamos deixar aquele talento mesmo, pentefinho Sabe o que é o pentefino? Vamos voltar elas a origens Vamos voltar as origens, moçada O cubo aí Desmontado, a roda livre Como eu comentei com vocês A única coisa que eu vi que não era a origem da sua caminhonete É essas porcas na roda livre Colocaram uma porca, um dia ela foi cromada, né? Então acho que quando ela era novinha, era bonitinha Agora já está, enferrujou com o tempo O que que melhor ela está fazendo, moçada? Ele está removendo a manga de eixo Para que? Para a gente lubrificar a bucha de bronze Que vai ali no tubo da manga de eixo ali, moçada Eu acredito que deve ser original Então se tiver alguma graxa ali Vai estar bem ressecada A gente vai fazer o que? A gente vai já abrir para a gente ver como é que está Olha lá, ele tirando A manga de eixo Vamos ficar para cá por causa da luminosidade Aí moçada do BDA Bom Segurei isso Bom moçada, até que tinha graxa A verdade tem que ser dita, né? A gente só vai saber se tem graxa ou não tem Desmontando Mas de qualquer forma Agora vai receber uma graxa azul aí Vamos lavar E colocar uma graxa azul, beleza? Não sei quanto essa graxa está aí Vamos desmontar ela Graxa azul, moçada Então está aí, ó Primeiro lado de suspensão desmontado Vamos fazer uma avaliação agora de buchos Coifa, olha o milionário fazendo Ó, essa aqui está ressecada, moçada Olha Está vendo? Não está furada ainda Mas está ressecada E aquela bucha do amortecedor ali, né? E com o Fabio amortecedor ainda, né? É, trocar ele também Ó, está vendo? A bucha está começando a estourar E é com o Fabio Não é tão mais com o Fabio é bom, moçada? Foi o melhor amortecedor do Brasil Eu não sei o que aconteceu nos últimos 10 anos aí Dos 5 anos o que aconteceu com esse amortecedor, moçada Não sei Perdeu qualidade de um jeito que inexplicável Então, moçada do BDA Aqui o outro lado da parte de freios Vamos desmontar aqui o espelho, né? Você sabe como é que a gente faz Aquele protocolo Desmontar o espelho Desmontar o sistema de freio Lavar esse espelho Lubrificar todo o sistema de freio traseiro Sapata nova Cilindro, tá bom? Vamos tirar fora depois Ó, aí ainda é original, moçada Consegue ver o aí sim escrito aí na terra, moçada? Olha aqui, ó Aí sim 20 anos aí, moçada Funcionando ainda Impressionante, né? Aí sim É isso aí, moçada do BDA Vamos ver esse lado aqui Também, moçada, ó Consegue ver o aí sim aí? Aí sim Ó, moçada Mais um adquirido chegando, ó O mito bandeirantes É isso aí Muito bem, moçada Então é isso aí Essa é a primeirona Já começamos os serviços aqui Já começamos os trabalhos aqui Na caminete do José E assim que desmontar mais alguma coisa Na hora de montar Aquela roda livre Vamos mostrar pra vocês Como é que funciona a roda livre ali, beleza? Novamente Já tem um vídeo no canal Vamos fazer mais um, né? Projetado do José Fazer mais um certinho Servicinho Servicinho não, né? Servição Top Gun Ainda mais um milionário Garrado na orelha do bicho Vai dar bom Vai Hum, bem bom É isso aí Moçada, sabe aquelas ideias Que você tem na vida Que você fala Essa foi boa? Pois então O canal Foi uma ideia Que eu digo Essa foi boa Ótima Top Sensacional Ideia Top Gun Moçada Dá uma olhada Eu vou mostrar pra vocês agora aqui Esse canto aqui, ó Tem quatro carros de inscritos Amaroco de inscritos Garbosa de inscritos Bandeirantes de inscritos Corsa de inscritos Esses quatro veículos aqui, moçada Nesse canto Corsa Bandeirantes Garbosa E Amaroco Carros de inscritos, moçada Vocês acreditam nisso? Impressionante, né? Quatro carros de inscritos Glória a Deus por isso, moçada E fora As infinidades de 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 pessoas que estão ligando Ver como é que faz Como é que faz pra vir Pra ficar aqui Agendar Quantos dias precisa gastar Fazer uma revisão Enfim, moçada Tem serviço demais O pessoal quer trazer Glória a Deus, moçada Como eu disse pra vocês Eu não posso nunca achar De uma coisa tão grandiosa Como essa É eu Não sou eu, moçada Não sou eu Isso é Deus Glória a Deus Amém, moçada? Então bicada no like Bicada E quando tem carro de inscritos E quando tem carro de inscritos Merece bicada no like Começamos a desbulhada Na caminhonete do José, moçada Olha aí Suspensão a gente desmontou Vamos lubrificar tudo Cubo, manga de eixo Vamos daquele talento Moçada do BDA Moçada, olha que coisa incrível Olha que coisa incrível Eu não posso afirmar pra vocês Que a sapata é original de fábrica Certo? A caminhonete tá com 310 mil km rodados Mas a sapata é original Dá uma olhada Tem essas letrinhas vermelhas aqui Pois é Isso aqui Só na original que vem Só na sapata original Impressionante Ou Essa sapata tá aí A 300 mil km Ou Foi trocada E trocaram por original Agora não sei Quantos km atrás Certo? Mas você vai olhando aqui, moçada Essa tintinha verde aqui Essa outra aqui Ali Aqui 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 Dá impressão que é original Tem toda a evidência de ser original Mas infelizmente chegou a hora de trocar, né? Já chegado o momento da troca Tá bem fina Do outro lado também Do outro lado a gente deu aquela lavada Vocês viram como que tava antes É que eu falei, ó Lavamos aqui, ó Aí sim que eu falei Cara, lava Lava primeiro a desmontar Olha aí Sapata original, moçada Original Impressionante, né? Essa aqui é o lado Tá mais fina Bem fininha Vai ter que ser trocado Beleza, moçada? Então é isso aí Moçada, vocês se lembram que eu sempre falo dos radiadores de Halux? Pois é Olha o radiador da carbosa do José Ó por dentro Filjou bastante E o pior, moçada Colméia, ó Colméia parece que não é original, tá? Tá com cara de não ser original, ó Tá, pode estar com o dedo Ó, soltando um pedaço Viu, ó Ó Aí, ó Tá vendo? Isso aqui eu fiz com o dedo Pra mostrar pro José, ó Esse pôrdo aqui, ó Tanto tá rosa Tanto tá molho Rosa Esse aqui É aquele vazamento que eu falei pra vocês que dá Na colméia O vazamento generalizado Na colméia Por isso fica todo rosa assim, ó Impressionante, né? Ó, mais um O vestido de um vazamento verde ali alguma coisa Enfim, moçada O radiador vai ter que Vamos ver o que a gente vai fazer com ele também Mas por enquanto tá aqui, moçada Já fizemos a primeira pré-desmontagem Soltou todo o fluido de freio já Vamos trocar ele Tem um vazamento, moçada Falando em garbosa Olha quem tá ali A garbosa Então, moçada, é isso aí, ó A gente tirou aqui A gente tirou aqui essa Tinha um vazamento aqui nessa flange E tiramos fora Então é isso, moçada A gente vazou nessa flange aqui, ó Até pingou, olha aqui, ó Essa é a flange Tava com um vazamento Caiu uma poela ali, ó Olha o óleo aí vazando, tá vendo? Então, vou ter que Vamos ter que corrigir isso aí No carro do José, moçada do BDA Mas o carro, moçada, pra 20 anos Tá em excelente estado Excelente Essa sapata aqui é incrivelmente original Não sei se é de fábrica, mas original é Beleza, moçada? Então é isso aí Vamos continuando a desboiada do carro do José José, olha aqui Que eu tava te falando Tá a folga da alavanca Tá bem grande, ó Deixa eu mostrar pra você, ó Tá vendo? Ó Até faz um círculo É aquela peça lá embaixo Tá com um parafuso Vou tirar ela fora Ó, é um gato, uma marcha, ó E fica com folga, ó Tá engatado Tá vendo? Ó Mesmo engatado fica com folga Toyota Hilux Ano 2002.8 Do nosso ilustríssimo inscrito José, moçada Dá uma olhada aí, ó A gente já removeu o radiador Que eu já até mostrei, né? Radiador removido Ó, o carro do José Aparentemente, moçada Não tem nenhuma Nenhum vazamento, moçada Top, né? E aí, que que eu fiz, moçada? Eu já fiz a Eu já fiz a A desmontagem, moçada Já fiz a desmontagem do carro, ó Desmontou suspensão Aqui, ó O cara botou um gomo De pneu, moçada Botou um pedaço de pneu Na borracha Tá aqui desmontado Cubo, manga de eixo Tudo desmontado A partilha vai ter que trocar A partilha tá fina A sapata tá fina E aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês Lembra que eu falei Da folga da alavanca do câmbio? Muito bem E desmontou As duas alavancas, ó Vamos limpar essas hastes aqui Passar graxas Dos hastes e da tração E ali vai do câmbio, ó Tá vendo o câmbio ali? Muito bem A gente vai desmontar E vai fazer uma revisão Certo? Beleza Deixa eu mostrar pra vocês agora Aonde tá a folga Essa aqui, moçada É a alavanca do câmbio Tá vendo? Ela tem essas duas travas aqui, ó E aqui E do outro lado E aqui Ok? Beleza E gasta aqui Essa é a cúpula do câmbio Essa aqui, ó Essa é a do câmbio E essa é a cúpula Da tração Geralmente quebra essa molinha aqui, ó Porque olha como é que ela enferruja Tá vendo? Então a molinha quebra, moçada Tô olhando ali, ó Se tem algum ferrugem Algum ponto que tá quebrando, ó Muito bem Essa da tração Ainda tá boa, moçada, ó Os pininhos Não tem folga Aqui não tem folga E tá vendo embaixo aí Uma bucha cônica Essa aqui, ó Vendo como é que é cônico ali? Beleza O princípio é o mesmo aqui Na cúpula do câmbio, moçada Esses dois pininhos aqui Original assim Dejeitinho Dois pininhos aqui Chumbado Vamos falar assim Chumbado Fundidos aqui Certo, ó Um pino aqui E um pino ali Certo? Muito bem Essa cúpula do câmbio Foga tanto esses pinos E aí fica solta aqui Bambu Aí o que que o cara O mecânico teve até É uma ideia interessante, né? Mas esse tipo de parafuso Corrói a trava Tá vendo que a trava Corroiu aqui, ó Tá vendo? Consegue ver o sinal Que ela afundou aqui Muito bem E aqui, ó Mais ainda, ó Tá vendo? Tá E a bucha de baixo Tá vendo a bucha de baixo Que não tem, ó Cônica Aqui também vai uma bucha Igual que ela Igual que ela ali Aí o que acontece? Já pedi uma nova Ela vai vir com esses Com esses pinos Dessa forma aqui E mais essa bucha Cônica Lá no fundo Aí aquela folga Da alavanca Que eu mostrei pra vocês Vai sair Beleza? Aí a folga A cúpula sai E aqui, moçada, ó É o suspiro do câmbio O respiro do câmbio Tá vendo? Essa peça aqui Tá livre Então Tá certo Correto é assim, moçada Não pode estar entupido Senão o câmbio não respira Aí fica dando vazamento Beleza? Então, moçada, ó Essa é a cúpula do câmbio Cúpula do câmbio Que dá folga na alavanca Quando a alavanca estiver com folga Olha aqui, ó No caso do José Eu até mostrei pra vocês por baixo, né? O parafuso que tava lá Que falei Isso não é assim Então Eu já vou providar Essa peça nova Pedida concessionária Com o meu preço Informa Beleza, moçada? Outra peça que desgasta É essa aqui, ó Na ponta da alavanca também Mas do jeito Tá inteirinha Tem o desgaste aqui Mas é o local Ótimo Pra 20 anos de uso Tá ótimo A caminhonete Beleza, moçada? Então é isso aí Entendeu, moçada? Onde tá a folga? Onde eu entender Onde tava essa folga da alavanca? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Moçada, e olha que beleza ali Olha o que eu mandei pintar ali, ó Uma águia de 5 metros de altura, moçada Olha lá Vai ficar top, não vai? É isso aí Moçada do BDA Só que eu percebi Que hoje Hoje é quinta-feira E nessa correria aqui Eu nunca vi nenhum vídeo pro sabadão Aí eu tava pensando O carro do José é de inscrito E nós temos aquele compromisso, né? Toda vez que tem um carro de inscrito Vai ser o vídeo de sabadão Certo? Muito bem Pra não ficar o vídeo muito longo Eu vou fazer o vídeo agora Do desmonte e da revisão Depois eu faço um do durante E um do final O final é aquela hora Que a gente passa a baba de águia Dá o talento nas portas Enfim Então, quando a gente terminar os vídeos Eu vou fazer um playlist Ou melhor, acho que eu vou fazer um playlist E já vou deixando já Que eu tenho o vídeo de avaliação Dirigindo e filosofando O primeiro A primeiro orçamento E agora desmontagem, certo? Então, esses quatro vídeos Eu já vou colocar nessa playlist Que eu vou criar Bom, tranquilo? Nessa playlist Eu vou adicionando os vídeos Os próximos vídeos Beleza, moçada? Então, sabe o que isso significa? Que hoje é o nosso sabadão E vamos gravar As perguntas e respostas do BDA É isso aí BDA, o seu canal classe A Bora lá, então? Então, bora Para a nossa alegria Perguntas e respostas do BDA Pergunte ao mecânico Só o netão Começa agora Para a nossa alegria Vídeo periveio É isso aí Moçada do BDA Já estamos começando Mais um Pergunte ao mecânico O netão Impressionante, né moçada? Como o tempo está passando rápido Hoje é quinta-feira Eu tenho que ir em casa hoje Fazer o vídeo Moçada, esse vídeo demora Nossa Tem que ter muitos Cortes Muita edição Tem que colocar o print Das perguntas Enfim Mas esse vídeo ficou top, né moçada? Fala a verdade A caminete do José ali, ó Sensacional, moçada Sensacional A caminete dele é excelente Não se assustem E vocês viram, tá? José, não se assuste não, cara Pode ficar tranquilo Moçada, nós estamos lidando Com um carro com 20 anos de idade Qual carro com 20 anos Estava nesse estado aí, moçada? Fala a verdade Entendeu? Como eu falei para vocês Eu vou fazer um playlist Vai ser assim, ó É... Garbosa do... Modelo do Garbosa do José Aí vai ter cada Nome de um vídeo, certo? Eu falei uma playlist E vou adicionando Semana que vem Já vai lá O vídeo Eu vou fazendo a avaliação Da pintura Da do José, beleza? Com aquela caneta Que nós temos Vamos partir para o braço? Então vamos Vamos começar muito bem, moçada Vamos começar muito bem Na maior classe A possível, moçada Com a rádio patroa Do Bruno Marinho A dona Seissa Barbosa Mello Falou assim Dirigindo e evangelizando É isso aí, moçada Essa aí é a ilustrícia Digníssima esposa Do Bruno Marinho, moçada Naquele vídeo Dirigindo e filosofando Ela falou Dirigindo e evangelizando Claro, moçada É o seguinte, eu, eu Na minha opinião A base de toda a sabedoria É a Bíblia Eu já conheço algo de filosofia Desses ditos pensadores Platão, Portaco, Epiteto Salomão Aquele cara que falou que a vida é fluida Esqueci o nome agora aqui Gerritude, Ribenfarte Deio Carnigia Mas todos esses autores, moçada Então, o que acontece É, eu queria o seguinte Pra mim, eles leram a Bíblia Enxergaram os princípios bíblicos Que é diferente da Bíblia Porque tem princípio e E mandamento Os princípios, moçada Eles estão descritos na Bíblia Os mandamentos não Estão lá de forma correta E não estou falando só dos 10 mandamentos Estou falando das diretizes bíblicas Então, quando você enxerga a Bíblia Aí você enxerga os princípios Nessas outras obras Todas, todas, todas Beleza? Então é isso aí, dona Seixa Aquele abraço pra senhora Pro Bruno Marinho E pro Bruninho, beleza? É isso aí Moçada, deixa eu mostrar pra vocês agora Como que é essa nossa vida de YouTube Dá uma olhada nessas decisões Nessas duas opiniões Diametralmente opostas Uma tá norte até sur No mesmo vídeo, inclusive No mesmo vídeo Uma pessoa disse assim Pessoa um zebra, moçada Você decide Péssimo vídeo Entrei para ver troca de óleo Pararam de freio, pivô, suspensão E a troca de óleo Mesmo Foi difícil ver Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Na opinião dele Na opinião dele Eu mostrei como é o nosso padrão de troca de óleo Aqui na Águia Né? E eu falo que a gente Enquanto faz um serviço A gente já Vê outras coisas Ele falou que viu freio, suspensão E a troca de óleo que ele não viu Muito bem Por outro lado O Marcelo Felipe disse assim Essa sua dica do termo na direção Pode salvar vidas Parabéns No mesmo vídeo No mesmo vídeo, moçada Um achou o cúmulo Ter toda essa 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 revisão Dos itens de segurança O outro Achou sensacional E aí pergunta Você, pedesado inscrito Você acha top Ou perca de tempo Essa revisão Fale aí nos comentários Beleza? Alexandre Monteiro Ninja Neto Então é outra Prado que já fiz alguma manutenção Eu tenho uma que após Eu vou dar 30 quilômetros Ou mais Com o mesmo diferencial traseiro E os companheiros de freio Esqueto Dá pra ver fumaça branca E um cheiro forte de óleo do vento O que você me fala? Alexandre, já fiz Manutenção em duas ou três Prado aqui, moçada É uma meia dúvida Por que, moçada, aqui? Só tinha duas Uma preta e uma prata As outras vieram de Cidades vizinhas Certo? Então a Praga É uma baita camionete, moçada Infelizmente não vendeu tanto assim Muito bem O que pode ser, Alexandre? Vazamento no retentor Da carcaça do diferencial traseiro Beleza? Vazamento no retentor E até mesmo foca no rolamento Tudo ali Contribuindo Essa fumaça branca É porque o óleo 90 Bate na sapata de freio A sapata de freio esquenta E só essa fumaça branca E esse óleo Esse cheiro de óleo Por isso O seu freio traseiro Deve estar Todo Contaminado de óleo Pode olhar Aqui nas campanas Eu não sei Finanças de confiança Se for aqui em Sinop Traga aqui E pode mandar olhar Isso aí Beleza? Alírio Otávio Pereira Ele disse assim Moçada Estou impressionado Com o trabalho de vocês Obrigado 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 Protocolo por excelência Estou com vontade De fazer esse serviço Com vocês Tema Hilux SRV 1415 Diesel 3.0 4D Só que Moro em Brasília Um pouco longe Teria como indicar Um local aqui Para fazer esse serviço No padrão Águia Atensosamente Otávio Otávio Cara Infelizmente Eu não conheço Ninguém em Brasília Nunca fui em Brasília Na próxima viagem Que eu vou fazer Se Deus quiser Na minha SW4 1515 Interior Preto Vou passar em Brasília Vou passar em Brasília Não conheço Otávio Só que não é tão longe Assim Otávio Dá para você vir Não acertar nem 2.000 quilômetros De Goiânia Cuiabá Dá 900 De Cuiabá De Goiânia A Brasília Dá uns 500 É isso? 300 E de Cuiabá Aqui Dá 500 Então dá 500 2.000 quilômetros 2.000 quilômetros Errou Outro Vem conhecendo As belezas Do Mato Grosso Você come um piqui Com galinha Com galinha Carpira Lá no No Goiás E assim Você vem comer Uma fechada Aqui no Cuiabá Eu te sinal Que tu as fecharias De Cuiabá Para você tratar Entendeu? Ó Falando que é longe Sabe quem falou Velhinho aqui? Sabe quem falou Direto de Sorocaba Ele mesmo Diva do Godoy Estou só esperando O Frederico Moçada Excelente assunto Melhor livro Que li sobre o assunto É Como evitar As preocupações E começar a viver Dei o canil Tem até Audio livro no Youtube Aquele abraço Frederico Moçada Esse livro aqui É excelente Esse autor Dei o canil Até que eu falei No começo Ele fez um dos livros Dos melhores livros Que eu li na vida Como fazer amigos E influenciar pessoas Moçada Influenciar uma coisa Manipular é outra Tá? É como a diferença Entre audácia Ou melhor A diferença entre audácia É a diferença entre audácia E ganância Ou a diferença entre determinação E teimosia Tem diferença Influenciar Você influencia Primeiro Não por interesse Manipular é pelo seu interesse Segundo Que você influencia ela Com o seu jeito de ser Autotratar ela O manipulador não Ele é um puxa saco Entendeu moçada? Tem muita diferença nisso Então esse livro Eu li os dois livros Eu li esse livro Eu li esse Preocupações Como Como fazer amigos Li o como falar em público Li o livro dos alunos dele Eu ia fazer o curso dele Aqui em Snop Uma dessas agências Que fazem Que fazem Treinamento Faz tempo Antes dessa moagem De coach Antes dessa moagem Há uns 5 anos atrás Eu diria Veio um rapaz aqui Que dá um contrato comigo Acho que era De propaganda E ele tirou a caneta Do Dale Carnide De Dale Carnide Aí Aí essa A caneta Olha Essa caneta Do Dale Carnide Aí a Ele falou Cara Você sabe quem é o cara Aqui Eu falei Você é fulano Rapaz Como você gosta De uma letra Ele falou Não Eu fiz o curso Dele aqui No Instituto Aí se quiser Eu mando O pessoal Vim aqui E para você participar Não Não vou andar Nenhum Falar comigo Falei Para o pessoal Que veio Aí A moça Que veio Falei Você sabe Pronunciar O nome dele Eu acho Que é Dale Carnide Falou Não É assim Você fala Não tem Odeio Então você tira O Fica Dale Aí você fala E você tem Algum amigo Chamado Guilherme Que você chama Ele de Gui Então você fala Assim Você tira O Guilherme Fica só Com Gui E tirou Do Deio E fala Que odeia Carne Você fala Que não gosta De carne Aí fica Assim Deio Carne Gui É assim Que pronuncia O nome dele Segundo Que trabalha No Instituto Beleza Moçada Excelente Livro Recomendo E se tem Áudio Livro Moçada As vezes Sabe Que você pode Fazer Pegar Áudio Livro Tem Bíblia Em Áudio Bota Para tocar No seu ambiente Trabalho Ali É Bota Para tocar Aquelas Informações Vão Para o seu Subconsciente Entendeu Antes São Fernandes Bates Netão Minha caminete É igual A essa Porém É no 99 Depois Que você Fala Depois Você me Fala Você não Vai abaixar Óleo E até Que tanto É normal Ok Beleza Abraço Anderson Beleza Moçada A Hilux Modelo Garboso De 92 A 95 É a mesma De 96 A 98 Mesmo De 99 De 2001 É aquela Que eu falo Que melhorou Que aí Usa A embreagem Com disco Grande O diferencial Traseiro É Que não Perdi nada Para o i5 Que é o anterior Mas agora É Spicer Dando Enfim Essa 99 Já é da embreagem Grande Do disco Grande Anderson Se você Se tiver Fazendo Baixando Óleo Nos 5 mil Em 5 mil Km Que a troca Do seu caminete Não passa Isso Coloca o 15 W40 Eu tenho 4 E Troca com 5 mil Inclusive No caso Do José Eu vou botar O Mobil Por que Moçada Porque o dono Anterior Usava Já o Mobil Então vou Pô O que ele pediu Né Moçada Mas quem sabe Que nós Somos Repsol Moçada Semana que vem Vai ter um vídeo Da Repsol Vocês tem Vocês tem que ver A qualidade Do óleo Da Repsol Vocês vão ver Semana que vem Beleza Já está pronto O vídeo Já está feito Upload E eu vou colocar Mas a troca De óleo Desde quando eu estava Na concessionária Era 5 mil Km Ok E hoje em dia Pode trocar Todos os fios Eu faço isso na garbosa Eu troco Todos os fios Dela Inclusive Ela enterou 300 mil Km Moçada Eu tenho que parar Para fazer A revelação 300 mil Mas não dá Moçada Não está dando Graças a Deus Graças a Deus Não está dando André da Silva Né Então meu amigo Queria saber Qual o óleo Melhor para se botar No câmbio automático Da Railux 2014 André Eu não tenho Eu não tenho Esse óleo Aqui Na partideira Que ele é aquele óleo De 60 Da Da Repsol O Dexon 6 Repsol Eu vou botar uma foto Do galão aqui Olha aí Esse óleo aí Está vendo Esse é o óleo Que você coloca Na sua caminhonete Tá Inclusive Esse óleo é tão bom Que eu estou usando Em todas as caminhonetes Todas S10 Quem trocau os dias Troquei de um Pagero V6 Flex Mas eu não estava aqui Não deu para filmar Troquei de SW4 Pagero Full Hilux Corolla O que é de carro Para trocar Óleo de câmbio Eu uso esse Dexon Desse Dexon Da Repsol Porque ele atende Todas as normas Especificações Da maioria dos fabricantes Aqui no Brasil É isso aí Claudio Honor Rodrigues Macedo Qual o tempo de óleo Para freios e direção? Está com 8 mil km Ano Ano Que eu estava O fluido de freio Com 20 mil km Eu estava lá Era O óleo As revisões da Toyota É assim A de mil Não Vou falar desde o começo Era o checklist Quando a caminhonete Se ligava da Segonha Checklist A de mil km A revisão Como é que ela se comportou Nesses mil km Aí a de 5 O óleo Do motor Só o óleo do motor A de 5 A de 10 Óleo do motor Filtro piscante A de 20 Óleo do motor Filtro piscante Filtro piscante Filtro combustível Arro do motor E fluido de freio E assim sucessivamente Aí vem de 25 Que é a mesma de 5 A de 30 Que é a mesma de 10 E a de 40 A de 20 Mais a troca De todos os óleos De câmbio Direção E a de fígado De radiador Entendeu? Era assim o plano de revisão No meu tempo Da Toyota Eu deve ter passado disso Então A conseguir trocar Óleo de freio De coisa De direção E tudo De direção Trocaram-se com 40 Então de freio 20 De direção 40 Beleza? E já me pediram Um vídeo tutorial De troca de freio Do fluido de freio Farei Assim que chegar A oportunidade Aqui no cabinete Ficar aqui com o tempo Que a gente pode fazer Aquele tutorial detalhado Aí a gente faz Beleza, moçado? Também não adianta fazer Os vídeos assim Colocar Eu colocar cheio Eu colocar vazio E depois Tem uns vídeos Que eu não entendo Enfim Farei o vídeo padrão Águia Protocolo Águia De Gravação de vídeo Daniel Oliveira Fala Netão Boa noite Estou pesquisando Sobre os SW4 De 96 e 2002 Já vi muitos comentários Sobre a EFI Com bomba injetora eletrônica Fala um pouco mais Sobre esse assunto As bombas injetoras E seus cuidados Manutenção em geral Da máquina Aquele abraço Daniel Oliveira Basília Distrito Federal Manda um abraço Manda um abraço Para o meu tio Noé De Jangada Mato Grosso Tio Noé Se o tio Noé É tio do Daniel É meu tio também Esse aí É o tio Noé Aquele abraço Tio Noé Jangada Moçada Quem não conhece É a capital mundial Dos pastéis E o tio Noé O tio Noé Deve conhecer O japonês Lá Tá de 1974 Na minha opinião É o melhor pastel De palmito Que eu já comi Eu já comi pastel De palmito Até lá Uma pastelaria Em Viatioga Que vai uns famosos Lá Pediu de palmito O pastel Lá Desse tamanho Assim ó Você come num prato Mas Igual do japonês De palmito Não tem Daniel Realmente Eu já falei Sobre isso Essa bomba Sem eletrônica Dela Que saiu Lançado Em 2001 Até a vida Até o final Dessa geração Que foi em 2002 Ou em 2003 É isso Se eu não me engano Foi assim 2001 E acabou Muito bem Essa bomba injetora Corre um sério perigo Porque ela está Com seus 18, 17 anos De uso E se ela chegar Dar problema Que estaria Até na hora Né moçada Uma bomba injetora Que anda 17, 20 mil 17, 20 17, 20 anos Sem dar problema Vamos tirar o chapéu Pra ela Né É difícil Difícil de manutenção Cara E só uma Só uma Empresa no Brasil Que faz Que é a Bombole De Goiânia Beleza Eu compraria A de 97 Até na história da Garbosa Era a 97 que eu estava comprando De 97 a 2000 A que eu compraria Pra mim A 2000 então Ela tem aquele paraxocão alto Sabe Aquele paraxocão Dessa altura Assim Lindo Uma frente imponente Robusta Uma frente invocada Era que eu compraria Ou eu compro Uma 2005 6 Ou uma 2000 Ou uma 15 Eu estou assim Moçada Estrela Beleza Estamos procurando Esse dia Tinha um amigo meu Que vendeu aquele Corolla Garboso Pra mim Ele mandou o vídeo Dia 2000 Branca Com 54 milímetros rodados Impecável Lá em Santa Catarina Lá em Cocal do Sul Não, não Vai comprar O Mato Grosso Pessoal de Santa Catarina Só me chamam de Mato Grosso Vai comprar Mato Grosso Eu falei Cara Eu acabei de comprar a Garbosa Veio Eu vou comprar a Garbosa Não tinha como comprar Eu falei Ah, cara Eu vou passar Vamos ver se alguém quer aqui Eu vou até buscar Eu tenho um prazer Pra mim De voltar àquela caminete Santa Catarina Vai se vender E ele nem chegou De lançar no site Ele só ligou Para os clientes E já vendeu a caminete Uma Hilux 2000 Em 2009 Com 54 milímetros rodados Já pensou? Hilux não, né? SW4 O Dimas Godoy Por que o Netão Bando no meu Fusca? Eu só estou te esperando aqui Vamos lá na casa do meu pai Para você ver o Fusca, hein? Bom, não vou garantir Vai que você vem E eu não vou Moçada O Dimas Godoy Ele levantou a hashtag Netão não abandona o Fusca O Dimas Godoy Ele gosta desse Volkswagen A Dimas eu não abandonei o Fusca Cara, é uma longa história Mas a história dele Eu vou contar Quando o canal Chegar a 50 mil quilômetros Beleza? É uma história Tão pitoresca Quanto a da Garbosa Mas não tão emocionante E De tanto suspense Como a da Garbosa Beleza? Mas vocês vão gostar Da história do Fusca também Moçada Então Fiquem alertas Quando chegarmos a 50 mil Vamos Vamos Divulgar o nosso canal Douglas Santos Fala amigo Eu tenho uma 2006 Ai Douglas E quando vira todo o volante Para um lado Para fazer a manobra Acaba que dando apenas Um estalho Vai do carro Poderiam funcionamento Sercar a direção Ô Douglas Cara Esse sintoma aí É de pivô E de homocinética Tá? Então você manda ver Ficar a direção Dificilmente Estala Dificilmente Não me lembro Agora de parte Pronto aqui Algum caminete Que a gente trocou Por acaso A gente fez A troca Estralando Esse serviço Ou é pivô Ou O homocinética Ou sabe uma coisa Você alinhou esse carro Esses dias Você mandou fazer alinhamento Você mandou fazer alinhamento Eu tenho quase certeza Que os parafusos de cambagem Ali Que seguiu as bandejas inferiores O alinhador deixou algum solto Manda conferir Os parafusos de cambagem Mas aí é bom Você conferir o alinhamento De novo Tá? Se você não alinhou Aí manda ver Pivô Ou homocinética Beleza Douglas? Eduardo Câmara Nenhuma concessionária Faz um serviço limpo Como esse Mora em Brasília Mas na revisão De 200 mil quilômetros Da minha Hilux 2015 Vou fazer com você NECÃO Quem é NECÃO? Eduardo Moçada Aí ó O Otávio Você falou que não vinha Que era longe Olha o Eduardo aí Mora em Brasília E vai fazer revisão De 200 mil Então Só Pensa bem É tão longe assim Moçada Eu só peço o seguinte Que quando vocês forem Vim aqui Por favor Liga antes Para mim programar Deixar um box exclusivo Para vocês Vamos programar certinho Tá? Para a gente ganhar tempo Por exemplo Se fosse essa semana Eu não podia Que eu tô com a do José Tô com a do Ó Tô com a garbosa Do José A bandeirante Do Rover O corta Do Diogo E a maroc Do outro Diogo Quatro caras de escrito Moçada Então eu não consigo Atender todo mundo Nesse exato momento Beleza moçada? Mas vamos programar Que é até melhor Eu já preparo os materiais Os insumos Da revisão Deixar tudo pronto Se bem que a gente tem Tudo aqui também Só se é uma coisa Muito fora do Do script Beleza Eduardo? Ah moçada Depois ele corrigiu Tá? Tô conectão Fica tranquilo Evaldo Pereira Quero ajuda O pedal de freio Da minha caminhonete Automático 3.0 2015 Quando anda na buraqueira E pisa no freio Sinto a folga Muito grande O que devo fazer? Evaldo Semana que vem Eu vou até ver Que dia que eu vou colocar Segunda-feira Segunda-feira Semana que vem Ou seja Na próxima segunda Fica focado aí no canal Eu vou botar um vídeo Tutorial Que ajuda a solucionar Esse problema Beleza? Segunda-feira Dezenove horas Tranquilo? Dia 25 né? Segunda-feira Dia 25 Dia 24 Tá moçada? Segunda-feira Dia 24 de agosto Vou botar um vídeo Tutorial Pra resolver Esse problema Do Evaldo Beleza moçada? Falando em agosto Moçada Eu queria informar Vossas senhorias Que dia 31 É o meu aniversário Se vocês tiverem Uma miniatura Pra me dar Um Um adesivo Pode mandar Beleza? Uma camiseta Com a Toyota Tô brincando moçada Vai que não Chora no mama né? Olha o Gildo aí Gente É o canal mais bruto Do Youtube Sobre caminhonete 4x4 Não existe nenhum Melhor que esse Que é isso? Agora eu fiquei Até sem jeito O Gildo O Gildo Eu Pessoal O Gildo É um dos Dos Aí ele falou Embaixo Que eu gostei Do nome BDA É BDA Tá Gildo Com B De bola Classe A BDA 4x4 Classe A Moçada O Gildo É escrito Lá das antigas Moçada Lá do comecinho É o Gildo O Golemar Milhomens O W8987 O Demis Que é o DHMS O Dimas Também é bem antigão Já Que ele Diz que eu tenho Uma quedinha Pela Raio Nada disso Isso é Fake News Do Dimas E o Gildo Vamos dizer assim É a velha guarda Dos inscritos Moçada Sempre participando Pode ver Que o Gildo Tá participando Aí Gildo Vou te fazer Uma pergunta Agora Gildo E todos os inscritos Querem saber Você disse o dia Que o BDA Na época ainda BDM Você falou É o segundo Canal preferido Aí eu quero saber Agora Gildo Hoje Um ano depois Já é o seu canal Preferido De todos Ou ainda tá Em segundo lugar Fala pra nós aí Todo mundo quer saber Gustavo Silvino Netão Volkswagen Fusca Um dos melhores Carros já inventados Pelo homem Na época Adolfo e Hitler Aquele bigodinho Infame Solicitou seus Dinheiros Um veículo Resistente E durável Que suportaria Um período Difícil Onde haveria Dificuldades E suprimento E água Segundo a grande Guerra Mundial Por isso O danado É retirado a ar E tá bonitão E tá bonitão Esse daí Netão Rola um projetinho Quem sabe Um ar-condicionado Um kit Motor Agregado Alguns E aquele abraço Pois é Gustavo Eu vou providenciar O transporte dele Pra cá E tô realmente Pensando em pegar Meu fusquinha Moçada A gente Fica Não sei o que Cara Acho que eu vou ajeitar Meu fuscão Botar um motor 1600 Cabulação dupla Aliviar o volante Fusca Imitando P600 Fala aí Moçada Do BDA Fazer ou não Fazer um projetinho Não um projeto Mas aquele projeto Com turbo Nitro Isso aí Minha bobagem Fazer um projeto Olde escuro Fusca Deixar ele Naquele padrão Olde escuro E claro Vocês podem ver Que ele tem A anteninha do GTI Que eu coloquei também Até esqueci De falar pra vocês Aquela anteninha Do Gol GTI Eu que pus nele Anteninha do GTI Noque O Gustavo Ele KKKK No minuto Quatro minutos Quator segundos O Zé Eu falei assim No vídeo Moçada O Zé Passou por aqui Aí entrou Uma propaganda De um carro De um cara No carrão Falando Foi nos dias Mais difíceis Da minha vida Ô Gustavo Por acaso Esse carro Era uma Triton Inglês Inglês De um carro inteiro Obviamente Mas quando a falta D'água Gravitacionalmente Falando A parte de cima Do motor Fica sem água A água Vai ficando Na parte de baixo Ou seja No bloco E quando você percebe Aquecimento Tá na parte de cima Ainda É por isso Que é aquele de cabeçote Entendeu? Que o radiador O que acontece O que vocês viram Do José O radiador Fura Totalmente Aí fura o radiador A água sai Em conta gota Vocês viram Ali do José Aquele monte De mancha Rosa E verdinha É o aditivo Saindo por ali Aí sai de conta gota Você não vê Sai e evapora Sai e evapora Só andando Que é aí Que tá a armadilha Só faz andando Quando você sente Que o carro Dequentou Já Estragou o cabeçote Então sempre É radiador Então eu sempre digo Nos vídeos Há muito tempo Comprou um Hilux Manda chicar o radiador Primeira coisa Eu diria Se não for novo De fato Troca Na dúvida Troca Beleza? A garbosa Garbosa Modéstia à parte É uma caminhonete Também Imaculada Embora tenha bastante Retoco de pintura A do José Já é original Vocês vão ver E aí? Tem problema de radiador Tem problema de radiador Eu vou trocar O radiador dela Entendeu? Então A verdade É problema de radiador José Antônio Machado Cordeiro Netão No vídeo 263 Quando você fala Que o vazamento A caixa de creme Dos modelos Garboso É normal A viagem longa Isso quer dizer Que toda vez Que voltar De uma viagem longa Eu terei que baixar A oficina Para retirar o vazamento Não José Antônio Deixa eu deixar mais claro A gente fala assim Moçada Meio que Que uma coisa Tá na minha cabeça Né? Uma informação Daqui E às vezes A gente verbaliza Ela de forma Mais rápida Mas deixa eu complementar A informação A garbosa Usando ela Olho 90 Eu falei Olho no campo Aí eu parei De uma baixaria Abriu os pneus E olhei Busquei olhando embaixo Pingou Eu falei O que que vai chegar lá Sabe onde que eu vi isso Moçada? Lá em Na onde que era No Rio No Mato Grosso do Sul São Gabriel do Oeste São Gabriel do Oeste Que eu descobri Ainda faltava Mil e tantos quilômetros Chegando esse nome Falei Meu pai Bota um anjo mecânico Aqui E põe a mão dele Assim segurando ali E leva até lá Cheguei aqui Estava no nível Do olho Cã moçada Esse modelo Garboso Aguenta desaforo Se Raylux Vem desaforo Então esse modelo Garboso Até depois do fim O mundo acaba E ele está rodando Aquele barulhinho É muita melodia Falando em barulhinho De modelo Garboso Quem quiser ringtone Da Garbosa Vou deixar o link Na descrição Moçada Falando em descrição Do vídeo Muita gente Me pede o telefone Moçada Mas todo vídeo Na descrição Está o nome O telefone Da oficina E o meu celular Todos os vídeos Confere aí Então Vai lá Está lá O inscrito Me ligou E falou Netão Eu vi o seu telefone Quando você mostrou A faixa da oficina Falei Mas está na descrição Beleza Voltando Respondendo A pergunta Já ia pular A pergunta A resposta Ô José Antônio É o seguinte Quando a carta de direção É original de fábrica Por incrível que pareça Ali em cima Não sei o que acontece Dá o vazamento É em cima Depois que você fizer a primeira vez Com silicone de marca Muito boa Não bota silicone O microfone Zeba Indústrias Indústrias Zeba De artefídeo Vou encaixar o microfone Pronto Indústrias Zebas Limitada Não ponha O uso da marca Dico Tá Excelente Pronto Nunca mais vaza Beleza Eu vou fazer Serviço Na garbosa Se você aguardar Alguns dias Você vai ver Que eu vou fazer Serviço E vou mostrar Exatamente Onde vaza E vocês vão ver Como é que Solucionou o problema Definitivamente Ou melhor Não vou dizer Definitivamente Mas Que vai ficar Longo período Sem vazar mais Beleza Depois que você Fazer uma vez No seu veículo Você Fizer serviço Protocolo Águia de vendação De câmbio Aí vai demorar Muito a dar de novo José Raimundo Netão Boa noite Eu preciso trocar O óleo de câmbio Da transferência Câmbio mecânico 4x2 Railucos 2.0 Turbo diesel Eu não sei Óleo correto Me responda Por favor Meu contato E DDD Não vou falar aqui Sapucaímerim do sul De Minas Gerais José Raimundo Obrigado Beleza José Raimundo Olha aqui Vamos lá Moçada Olha Presta atenção Nesse detalhe Os dois olhos Estão esses aqui 75W90 Certo Desbarulhão É aquela aranha Fazendo serviço Ali Ó É muita melodia Moçada Esse aqui Certo Mas esse olho Aqui É o 75W90 Aí eu não sei Se vocês vão conseguir Assim Aqui Ó GL4 GL4 Esse aqui Também é o 75W90 Só que ele é Olha pro meu dedo aí GL5 Beleza Beleza Os frascos São diferentes Tá vendo Os frascos São diferentes O rótulo Embora tenha a mesma temática Também é diferente Esse é inteiro Esse é inteiro E isso Esse aqui Tem duas partes Por que Porque esse É o diferencial E esse É o do câmbio automático Resumindo O óleo Que você vai usar Na sua caminhonete É o Repistol Sintético 75W90 GL5 Nos diferenciais Caixa de transferência Diferencial Dianteiro E no câmbio manual Com 4 litros O 75W90 Sintético GL4 Beleza Pode comprar aí Se na sua região Você não encontrar Esse óleo Você me avisa Você é de Minas Né Você falou Aí Minas É a Chinix A distribuidora Em A distribuidora Aí Em Em Minas Gerais Se eu achar aqui O contato dela Eu vou colocar aqui O telefone dela É Patrícia E o telefone dela Pra você ligar pra ela Combinado Desmundo Que aí ela já te encaminha Pro posto O ponto de venda Da Repsol Lá em Minas Gerais O Juarez Calvim Boa dica Mas somente Viu que você fez Não entendi o principal Por quê? Qual a função do Bendito E qual a vantagem De optar por ele? Por favor Se puder Gostei de conhecer melhor Muito obrigado Moçado Ele está falando Em relação ao kit Com o foro Muito bem Juarez É isso mesmo A base da sabedoria É curiosidade A função dele Eu achei que já estava Até meio clara Essa função Por isso que eu nem falei Muito nela Eu foquei mais Na instalação mesmo A função desse kit De conforto É gerar conforto Como ele aumenta O jumelo original Da Hilux É só Hilux De qualquer caminhonete Inclusive É só Duas algemas Assim Aí quando você passa No buraco Essa algema Faz assim Só assim Certo Aí fica duro O kit de conforto Tem dois Duas algemas Você clica Um no chacis Uma no meio E uma no molejo Aí quando você passa No buraco Faz assim Esse movimento Adicional aqui Transforma Transforma-se Em maciez E conforto A rodar Beleza Segundo O especialista Sem prejudicar A rodagem A bandeira Do nosso inscrito Mostrando Vocês vão ver No vídeo dela Tem dois Que conforto Na frente e atrás É Beleza Qualquer dúvida Repete a pergunta Marco Aurélio De Souza Marco Aurélio Oliveira De Souza Gostei de tirar Uma dúvida Eu tenho Uma Hilux 2000 Tipo Garbosa Onde posso Usar Eu posso Usar a tração Que eu queria Um traseiro maior Que o dianteiro De forma alguma Marco Aurélio De forma alguma Eu lembro até hoje Mostra De uma SW4 Preta Quando está No Orion O cara Ligava a tração E a caminete Tremia Tudo Tremia Tudo Aí ele De coxingar No oficina Concedor E não sei o que Que vem Beber Também Trem Aí Veio Concedor Traz aqui Vem te resolver Pro senhor Chegou lá Aí todo mundo Olha só Todo mundo Todo mundo Mexendo Mexendo Não caiu Na minha Mostra Esse Esse Serviço Aí de noite De noite O mecânico Que era meu amigo Lá Que inclusive Foi meu sócio Aqui no começo Da oficina Pode passar Of course Nada Aí o mecânico Que era meu sócio Da oficina Ele tem Motando o começo Da água De um sócio Moçada Qualquer hora Eu conto essa história Pra você Ele foi embora Ele por livre Esportânea Vontade Ele foi embora Aí ele chegou Assim Deixa eu ver Um negócio Aqui Aí ele viu Que os pneus Estavam com o tamanho O dianteiro Era menor Aí ele pegou Um giz Aprendiz Com ele Ele pegou Um giz Fez um risco No pneu Em cima E depois fez um risco No mesmo lugar No pneu Traseiro Aí a gente Ficou com a caminete Num plano Assim que na oficina Empurra ela Desengatada Até o primeiro risco Chegar em cima Novamente Se eu não me engano Vou não lembrar Que agora As posições Isso eu estou falando De coisa De 18 anos Atrás Se eu não me engano O traseiro Chegou na posição Olha só O traseiro Chegou na posição Inicial E o dianteiro Ficou assim Uma volta Agora você imagina Quantas voltas Um pneu dava Imagina Então Marco Aurélio Não usa Tem que usar Rigorosamente Do mesmo tamanho Da mesma espessura Mesmo aro Tudo igual Ah Netão Eu botei um aro 15 na frente O de trás É um aro 16 Mas o dianteiro É 27570 E o traseiro 27565 Pode usar sim Não, não pode Não pode Não me venha Com alternativa Com você não Tá Marco Aurélio É com as pessoas Que me ligam Aí você fala Não faça isso Aí ele quer dar um jeitinho Para usar na cabeça dele Não sei por que Vende tudo E coloca tudo Os aro original Correto Para o seu veículo Eu não gosto também De mexer no aro Da caminhonete Coloca tudo certo Aro, pneu, espessura, diâmetro Tudo Perfil, tudo Beleza Tudo igual Marcos Pecoutinho Então só lembrando Outro carro Que se vende Acima da tabela Fipe É o modelo Garboso Tão garbosa E se vende mais caro Abraço Deus continue Abençoar Abraço É verdade A modelo Garboso Inclusive Moçada Olha que coisa interessante Eu paguei 32 mil Na minha garbosa Certo 32 mil 400 Eu não me engano 32 mil O cabeçote original Do Amarok É 33 mil O que você prefere O cabeçote original Do Amarok Lá para você fazer De 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 Enfeite do Rack Ou uma garbosa Para o 32 Hã? Você prefere ficar 33 mil No cabeçote Ou 32 mil Na caminhonete E Quando eu comprei ela A tabela Fipe Era 36 mil E pouco 36 mil Hoje a tabela Fipe Da mesma caminhonete Está 39 quase 40 Aumentou a tabela Fipe E para mim Vender uma garbosa Eu não vendo A minha Se você vai vender Hoje Moçada Eu cheguei a dividir 45 mil para o cara Depois dessa revisão De 300 mil Que eu vou Deixar ela Em estado de zero Moçada É de 70 mil Para cima Não estou vendendo E não vou vender Mas quer comprar Eu sou um homem de negócio Mauro Franco Ele falou assim O Mauro Franco Eu gostava Porque o Mauro Franco É o nosso poeta Ele e o Bruno Marinho Tem hora que ativa O modo William Shakespeare O modo Carlos Do Monte Andrade Faz cada comentário Que não está de chorar De alegria Ele falou assim Bicada certa no like E amanhã mesmo A Rádio Patrona Me ajudará A fazer esse serviço Obrigado Netão Mauro Franco Cuidado hein Você não melecar Você não toma as vassouradas não Conta para nós Deu tudo certo Você começou a sujar O seu assim Ela veio com a vassoura E jogou De lá Que nem uma lança Nos seus peitos Não foi não Estou brincando Moçada Estou brincando Aqui Moçada Vocês perceberam A Rádio Patroa Do Bruno Marinho Participando A Rádio Patroa Do Mauro Franco Participa lá Com ele Várias pessoas Você vê que As Rádio Patroas Estão Se inscrevendo E estão Garrado Então Garradas Na orelha Dos vídeos Então Moçada Aqui é assim Nosso canal É familiar Moçada Então as esposas Assistem E gostam Do vídeo Moçada E gostam Tem esposa Maratonando Tem Rádio Patroa Maratonando BDA Moçada Newton Eduardo Ainda bem Que trocou o boné Aí Dimas Que eu comecei o vídeo Com o boné Da Mitsubishi Aí Dimas Admiro e confio No seu trabalho Netão E quero sua sincera Opinião Sobre trocar Uma ralhão Que se for uma turma Então o que acha Aquele abraço Newton Seguinte cara Tunda Se eu não me engano É todos os V8 A gasolina Eu acho que você não deve fazer isso Não Não vai Porque Eu tenho vontade De ter uma Tunda Mas Racionalmente falando Não Vou ficar com a Hilux A sua Hilux Será de muito maior liquidez Tá Pensar nisso também Às vezes surge um negócio Que você precisa ir Comprar alguma coisa Mais cara A Hilux Eu tenho certeza Que vai entrar no negócio Uma Tundra Vamos pensar algumas vezes E você nunca vai conseguir A chanela O preço que você pagou A não ser que você compre já Bem abaixo do preço que vale Porque eu também nem sei Se esse carro é importado assim Que a Tundra é americana Tá moçada A Tundra É a É porte de Dodge Ram De F2V50 Nos Estados Unidos E a Tacoma É a Hilux Estados Unidos Beleza Então eu acho que Não Não faça isso Hobby Horus O que é manobrar De batente a batente Netão Hobby é o seguinte É quando você pega A caminhonete O carro Enfim Qualquer veículo E vai fazer uma manobra No estacionamento No shopping Na garagem do prédio Enfim Aí você pega O volante E vai de batente A batente De batente Fazendo a manobra Aí o volante Chega no final de curso Você vira pra um lado Ele acaba né Ali é o batente dele Tchan No que bate no final Você escuta o barulho Assim no motor lá Zzzzz Zzz É muita melodia É que você tá forçando A bomba além do limite dela Aí se isso acontecer Na manobra Você volta imediatamente Claro moçada Você não volta pra posição zero Na posição original Não Você volta o que Um palmo Você aliviou o palmo Já faz barulho Então você vai com o volante Até ali Aí do outro lado Mesma coisa Você mandou pro outro lado Chegou batendo batente Fez o barulhinho É muita melodia É muita melodia Você volta o palmo na direção E faz a manobra Pra não forçar o sistema de direção Além do limite Que aí vai estragar Pode ser o sistema de direção Com tanque de guerra Vai estragar Qualquer sistema mecânico Que seja submetido Além do seu projeto Além do que ele foi especificado Vai estragar Vai estragar Beleza Robson Pena Fala Netão Top demais Gostaria de saber Pera demissada Gostaria de saber Com quanto tempo O quilômetro Deve ser feita a troca Do óleo de direção Hidráulica Tem um Hilux Toyota Em 2014 Está com 90 milímetros Nunca foi trocado Do óleo de direção Sempre verifica o nível Está ok Beleza Beleza Robson É sinal que não tem O vazamento do seu óleo Mas pode trocar já Troca de 40 em 40 Então você troca agora Aí você pode trocar De 90 agora Se a próxima troca Você faz aí Com 110 mil E depois as próximas Você faz de 40 em 40 Beleza Pra dar uma limpada Dentro do sistema Rômulo Malta Comunicando Vou trocar Minha Hilux 95 4x4 simples Japonesa Por uma Hilux De uma 98 dupla Muito alinhada Qual sua opinião Sobre este ano Queria ficar com a minha Bandeirantes e gravata Mas não dá pra toda a família Desde agradeço Não Realmente Carro tem que estar Na família moçada Não adianta você comprar Um carro por gosto Ou porque Você gosta Não Primeiro A esposa tem que Gostar do carro também Ah Netel Mas não sei o que Não moçada É uma só carne É uma só carne Eu não gosto de feminismo E não gosto de machismo Pra mim É equilíbrio É uma só carne Uma só carne Então Rômulo Pode comprar Excelente Camionete Moçada Todas as Hilux Todas São boas Sendo o modelo Garbosa E todas Cuidado com o radiador É o que eu sempre digo Pra todo mundo Cuidado com o radiador Pode trocar Ah Netel Mas você acabou de falar Que a 99 É mais cunhuda Não A 99 É aquele carro Que tem os upgrade Que a Toyota Vim lá nessa geração Mas se essa aí Que você falou Que tá muito alinhada Pode comprar Cara Eu compraria A Hilux 97 98 99 2000 2001 É praticamente Os mesmos preços Moçada Que você vai Sete solar Fala Netão Boa noite Me chamo Mauro Júnior Então é o Mauro Júnior Estou seguindo você aqui Tem pouco tempo Mas já vi muitos vídeos seus Você é top Valeu Muito obrigado Acho muito bom seus vídeos Acho muito bom os vídeos de sábado Então a pergunta Entre seus vídeos Vi você adicionando Militech 1 Vejo muitas pessoas falando bem Outro falando mal Alguns acreditam Outros não Mas vejo que os que não acreditam Na Militech 1 São pessoas que são um pouco Confianças do Zeba É Mas você tem que ouvir Sua opinião de profissional O que você acha da Militech Mauro Júnior Você viu o vídeo de Dessa semana É o vídeo Quarto É o plantão Quarto plantão Dessa semana Aquele vídeo Eu já falo Eu dou uma opinião minha Sobre o assunto Né Uso Usei Gosto 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 bastante Entendeu moçada Gosto bastante Vou falar pra vocês Usando a minha camionete Já tirei barulho Moçada Quando a gente tira barulho de carro Moçada Não é pra vender Tá bom Eu não faço isso pra vender Agora se o cara me der o carro depois É um problema dele lá Eu não É como controlar a vida das pessoas Ah você fez serviço aqui E precisa Colocar o Tô colocando o filho de quinta no ar Mas sabe Beleza Troca com redentada De carro De carro do filho do seu Orlando Lemos seu Orlando A história do Bife É o filho dele Assiste aí agora Agora não Hoje é sábado Por que você não assiste agora Se não assistir Eu assisti lá De quinta-feira 411 Colocar agora no ar Se não Já é 6 horas Moçada Muito bem Voltando ao que eu estava falando O Militec Já coloquei vários carros aqui De pessoas Pra tirar barulho Tirou barulho Na Garbosa Eu acho que melhorou algumas coisas Enfim Agora Saiu essa bomba Eu chamo até de bomba Aquilo que era um santo graal O óleo milagroso Ele está mentindo do rótulo Aí moçada É difícil Tem zebra em todo lugar Tem zebra Teve um cara que usou palavrão Né Usou palavrão lá no comentário Acho que até excluí já Usou palavrão Falou Falou palavrão É isso aqui É o seguinte Eu coloco água Com cloro no meu radiador Encho aí tudo E não acontece nada agora Porque não cloro No Militec É Vão falar que condena o produto Aí falou Outro palavrão de novo E dizia Que aí Não é assim não Acordem Acordem Oh meu Deus do céu Não Não Ô meu Ô Ô Criatura 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 O problema Não está no fato Do cloro Fazer mal Ou não Esse não é o problema Por enquanto O problema É no rótulo Falar que não contém Quando na verdade Contém Eis o problema Entendeu E se ele fala Que não contém Se ele cita esse atributo Como qualitativo Do produto Não contém Partidas clonadas Cloradas É porque Esse atributo É deveras importante Na composição química De um aditivo Do óleo lubrificante Entendeu meu jovem Não é fato Se você bebe água Com cloro Que lava o zóio Com água com cloro Cara Seja feliz Mas o problema É que a gente Precisa entender O seguinte É a mentira A possível Mentira do rótulo Eu falo mentira Porque a NP Falou que contém E a revista Quatro rodas Até então Até hoje Não sei amanhã É uma revista Mais conceituada No ramo automotivo Brasileiro Eu sei Tem matéria paga Lá Muita Mas toda Comunicação Infelizmente Tem matéria Faz coisas pagas Isso é verdade Por exemplo Carros franceses Ganhar de melhor compra Não fecha Não é a realidade Do mercado automotivo Portanto O Militec Parece Até agora Não tive problema Lá nesse vídeo Do Militec Tem muitos relatos De pessoas Que usam Gostam Não vão parar Outro falando Que vão suspender Suspender o uso Até por enquanto Eu tenho alguns Alguns fracos Para vender ali ainda Não vou repor o estoque Se alguém me pedir Eu coloco Até falo isso Ó Você soube da NP Isso, isso e isso Naquele mesmo dia Veio o cliente Pedir o Militec Eu explanei para ele Ó A NP Agência Nacional de Petróleo Falou isso Isso do produto Quer colocar? Não Pode colocar Beleza Coloquei Beleza Mauro Júnior Na minha opinião Como produto Até agora Depois dessa Dessa Digamos Denúncia da NP Eu achava Um produto Muito bom Só que Como disse Alguma pessoa Um cara Num comentário Muito interessante Coloca um óleo bom Troca o mesmo Com a metragem Sabe por que moçada? É 110 reais Aquela Aquela frasquinha ali De Militec Acho que é 100 gramas Sem mielo É 110 reais É o preço do mercado Que sinope Pô Com 110 reais Você coloca quase 3 litros de óleo Às vezes a gente não faz conta Tiago Mota Netão Ótimo vídeo Me tiram a dúvida Posso usar o mesmo óleo Valvolina TF Max Life Para a transmissão E para a adição hidráulica Tiago Mota Pode cara Mas usa o Repsol Só que é o seguinte Você assistiu o vídeo Do ATF Aqui no canal Esse vídeo aqui Que eu falo do Dexon 3 Da Repsol É o único que eu conheço Como sempre Com base semisintética Parece que tem outro Que já tem aí Mas Tiagão É o seguinte O óleo da direção Você vai usar o Dexon ATF Dexon 3 E o do câmbio automático Você vai usar o 6 É quase 3 vezes mais O preço do 6 para o 3 O dobro é a certeza Que é o dobro Então O que acontece Você não precisa matar Uma mosca Com tiro de bazuca Entendeu Usa o óleo da direção Óleo de direção Moçada É ATF 3 Até agora o momento A minha O meu conhecimento É de óleo ATF 3 em direção Beleza Então Faça isso Beleza Coloca o ATF 3 E vai Não vai ter problema algum Moçada E para encerrarmos O BDA de hoje O Showa O Showa O Showa Netão A raios japonesa É melhor que o Medelo Garboso Fala sua opinião técnica Por favor Obrigado Já pela atenção O Showa Não Não é melhor Não é melhor São equivalentes Na qualidade Na minha Humilde opinião É que como a Bandeirantes Como o O nosso Acabou de falar Que é uma Bandeirantes De gravata Você já não dá Dado a Bandeirantes Moçada Quem já dou de Bandeirantes Aí fala nos comentários É dura A Air Lux É menos dura Mas é dura Na minha opinião A Air Lux Modelo Garboso Ela tem uma vantagem Insuperável Conforto Conforto É Essencialmente Muito melhor Moçada Muito melhor Então Se você quiser Para fazer um rally Uma trilha Um serviço severo Usa a japonesa Se você quer um uso De cidade Ou misto Para um carro tranquilo Para toda obra Moçada A Air Force Mas eu estou com ela Há dois anos Já para três anos Só troca de óleo Nem partilha Eu não troquei Não Troquei a partilha Uma vez A sapata de freio Moçada dela É original Não sei Igual a do José Agora não sei Se é original De fábrica Ou é o dono anterior Que colocou original Vou deixar andar Até Então moçada O que eu digo Tudo isso para vocês É para vocês não O show Eu Eu prefiro O modelo Garboso Eu prefiro É tão resistente Quanto E é mais confortável Mais confortável É a camionete Até depois do fim Toda a Hilux Até depois do fim A Hilux De hoje Moçada Você é líder de mercado Por causa da Garbosa Se não fosse O modelo Garboso Com a sua Reputação de indestrutível Quem sabe a Hilux Não seria A camionete líder de mercado E como é que as coisas Moçada É o que eu sempre digo Ninguém liga para preço Porque Como é que pode A Hilux Ser a camionete mais cara E ainda assim A que mais vende Como é que explica isso Era mais cara Muito Ela comprada com a Nissan Se não me engano Acho que é 40 mil diferença A versão por versão 40 mil moçada É muita diferença E ainda assim A Nissan Vende 300 A Hilux Vende 3 mil Por mês Ninguém vai saber Me explica aí Freud Então moçada É isso aí E assim Finalizamos mais um Pergunte ao mecânico Netão A Moçada Vocês gostaram Daquele final Da semana passada Com Eu mostrando A oficina Deixa eu mostrar para vocês De novo Sabe por que Que eu fiz o desenho Da águia Vocês viram aí Tá pronto Vamos lá ver Então vamos Vamos lá ver Deixa eu pegar aqui Se eu tirar Do suporte Moçada Do BDA Vamos lá ver Vamos lá Moçada Do BDA Ó Os óleos Aqui o Militec Moçada Olha aí Ele aí 200ml 200ml Uma coisa Que eu sempre achei Ruim Militec É embalagem Olha o adesivo Do mate Que o Jefferson Me mandou Então moçada Aqui ó Ó S10 Tem vídeo dela Hilux Tem vídeo Os carrinhos baixos Ali do Calheiro Voltou de novo Renauzinho Tá pronto Troller moçada Olha aí Um troller moçada Um troller Não é tão fingido Do troller Não fiz moçada Não fiz Tem um vídeo Do troller E ninguém viu Mas tá mexendo Na suspensão Câmbio Barra de direção Talvez eu vou fazer Um vídeo duplo Amanhã Junto da Hilux Beleza Aí eu gravo Aí Olha aí moçada O app Pra gente tirar O eletroventilador dele Aí Olha o desbulhado Aqui o menino chinês Fez Aí A dose de irã Tem vídeo Mas como o cliente Não vai fazer Todo o serviço Vou ver se vai ficar Legal o vídeo dela Mas enfim A gente coloca Beleza moçada As missões ali E Olha moçada Você já vira Pézinho Pézinho dela Quer fazer um drama Olha aí moçada Olha Que beleza Que ficou Essa parede Que beleza Agora tem aquela luz Ali Olha moçada Como ficou Top né moçada O tópico Bicho ali no meio Tem o poste ali E eu amo Sinopo moçada Claro Como é que eu esqueço De falar A bandeirantes E a Modelo Garboso Do José Tá tudo desmontada Já moçada Beleza moçada Do BDA Moçada E a rampa Do alimento Tá quase pronta Olha aí Já pintamos Embaixo Eu falei Que no caso Azulejo Eu falei Ah não vou Azulejo Não Só vai Quebrar Já com isso Já contratei Alinhador Painel Tá montado Olha como ficou Bonito O painel Moçada Agora eu vou Pintar de hipóxia Em cima Beleza moçada Do BDA Então moçada Do BDA Ah o Corsa Do Diogo Aí moçada Nota 10 Moçada Então é isso E assim nós encerramos Mais um BDA De sabadão Percute ao mecânico Netão Eu não sei exatamente Quanto tempo ficará esse vídeo Mas deve ficar longo Vocês gostam de vídeo longo Né Ou fala isso aí moçada Vocês gostam de vídeo longo Porque um inscrito falou assim Netão Faz vídeo de 15 minutos Que dá tempo de assistir Aí o outro falou assim Netão Para de economia BDA De 40 minutos Pra cima E agora Como é que faz Aí o que eu resolvi fazer Moçada Não vou estabelecer um tempo Pra vídeo Vai ter vídeo de 10 minutos Vídeo de 15 Vídeo de 20 Vídeo de 40 De uma hora Acabou Esse sabadão aqui Acho que passa Uma hora e meia Esse aqui Beleza moçada É isso aí Antes de encerrarmos Mais um vídeo Do BDA O seu canal Classe A Vai uma mensagem Mais classe A Ainda Das gêmeas Gente O canal do Diogo Está bombando Já tem 10 milhões De inscritos Gente O canal do Diogo Está bombando Tem mais de 10 mil Inscritos Ê Então não esquece De dar o seu like Escrever Vê no canal Tocar E o sininho Vai ser O que é nosso Tchau Tchau Não, meu coração Águia Auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Canonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Go Tchau 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 E Democracy Tchau 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 Eды Legenda por Sônia Ruberti